Aos 69 anos, Carlos Rosa malha há um ano nesta academia específica para melhor idade. Há dois meses o treino foi intensificado. São até duas horas por dia, porque ele quer realizar o sonho de participar da Corrida de São Silvestre. É um desafio muito grande e um sonho que há muito tempo alimento. Só que por motivos óbvios, de sedentarismo e aquela mania de a gente deixar tudo para depois, foi sempre sendo adiado, adiado. E dessa vez eu acho que eu vou chegar lá e consigo. Os treinos são acompanhados de perto pelo professor da academia. O que a gente intensificou para São Silvestre foi o treinamento específico aeróbico na esteira, especificamente na esteira. Visa reforçar mesmo, cardiologicamente, o coração dele, aguentar as três horas de prova, que é o que ele quer. O Carlos Rosa vai ser um dos mais de 30 mil participantes da Corrida de São Silvestre. E o primeiro aqui da academia a participar dessa tradicional prova. Ele treina forte porque estabeleceu uma meta, concluir os 15 quilômetros em até três horas. Para corredores profissionais, tipo os de elite lá, que vão lá a fim de medalha e de buscar o prêmio, a meta são 43 minutos. É o mesmo percurso, 43 minutos. Mas para mim, levado em consideração as condições de saúde e de idade, eu acho que fazendo três horas, são quase quatro vezes mais esse tempo, é estar de acordo com a minha saúde. A rotina de treinos e o abandono do sedentarismo começaram depois do agravamento de um problema no joelho. O médico falou, ou você faz a cirurgia, que nem sempre pode dar o resultado positivo, porque uma cirurgia pode ter e não resultados satisfatórios. E o melhor então é você tentar reajustar ou reavaliar ou adequar a musculatura em torno, para poder suportar o fortalecimento da musculatura do joelho é primordial para suportar a dor. Desde então, a saúde melhorou. Eliminou quase 10 quilos e já participou de várias provas de rua. Sempre sob a orientação de especialistas da Viver Academia. É um treinamento voltado mesmo para as pessoas da melhor idade, buscando qualidade de vida. Exemplo de vitalidade e de que nunca é tarde para recomeçar, Carlos Rosa, que é formado em administração de empresas, passou no concurso do Ministério Público aos 61 anos de idade. E nem pensa em se aposentar. E agora está prestes a realizar um outro sonho, concluir o curso superior de licenciatura em Biologia. Ainda quero subir e pegar ninho de arara no cerradão, protegendo a natureza. O meu objetivo é ter o título de biólogo e na proteção aos animais e árvores.